Nós praticamente dobramos recursos para a saúde pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos nos esforçando o máximo para chegar aos 12%. Há um choque enorme de recursos, positivamente, para a saúde que é reconhecido por todos os prefeitos e prefeitas, autoridades da saúde, dos municípios. E há um reconhecimento também, obviamente, do nosso governo federal. Nós vamos mais do que triplicar no nosso governo os investimentos dentro desses recursos duplicados, os investimentos materiais em saúde pública. Nós estamos muito orgulhosos disso e queremos também ir corrigindo. O trabalho que a gente vai fazendo não pode ficar imune à avaliação, imune a críticas, imune a sugestões. Por isso nós estamos fazendo, inclusive com a participação do ministro Padilha, este o governo escuta. O governo escuta na área da saúde pública, mas o insumo de informação, de ideias que você traz para o nosso governo e que nós certamente vamos saber aproveitá-los corretamente.